Pirimbau O Pirimbau, sacode a poeira magdalena Espante a tristeza e cante Eu sou o Lodunquento, é O Pirimbau, sacode a poeira magdalena Espante a tristeza e cante Eu sou o Lodunquento, é Vem, meu amor Um Lodun, nessa melodia Vem, meu amor Deixar fluir essa alegria Adulce a sua consciência Negra cor, negra cor Peste para o mal que nos rodeia Se defender, a arma é musical Cantando reggae Cantando reggae ou cantando jazz Cantando blues O Zolopadia, eu digo, já chegou Cantando reggae ou cantando jazz Cantando blues O Zolopadia, eu digo, já chegou O Pirimbau O Pirimbau Pedaço de aranha, um pedaço de pau De um pouco a capaça, abrigou Pirimbau, Pirimbau sim, Pirimbau não Pirimbau, Pirimbau, Pirimbau sim Pirimbau sim, Pirimbau não Pirimbau, Pirimbau, Pirimbau O Pirimbau, sacode a poeira Matalena, espante a tristeza E cante, meu solo do quento é O Pirimbau, sacode a poeira Matalena, espante a tristeza E cante, meu solo do quento é Vem, meu amor Com o louto nessa melodia Vem, meu amor Deixa proir essa alegria Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Deixa proir essa alegria Vem, meu amor 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 Sá proir essa alegria Obrigado.